Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de chefes que você dá uma trapaceada pra vencê-los. Esses aqui não são aqueles chefes que você buga o jogo ou você dá uma exploitada no jogo, não. São chefes que você usa de artimanhas, que às vezes o jogo te ajuda, te dá. Só que se você for parar pra pensar, é uma trapaceada, pô. Mas que o jogo tenha te dado aquele objeto, aquela coisa assim. Você deu uma trapaceada de leve pra ganhar do bicho, não foi? Então, basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando que no Natal vamos sortear um Elden Ring também, né? Já vai ter essa semana, semana que vem vai ter mais. Tá Elden Ring lá nas nossas lives, então acessa aí a Trovo. O link tá na descrição, segue nós lá, puxa o banquete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com Demon's Souls. Demon's Souls nós temos o Lichmonger, que é essa criatura aí, um tanto grotesca, né? Bisonha, cheio de leismas ali que compõem o seu corpo e tal. Não é um chefe extremamente difícil, nem nada do tipo. Se você tacar foguinho na arminha e bater, mano, vai ó, tranquilinho, na alegria de viver mesmo. O As, né? Tem uns caras ali que falam, é bicho feio, né? Vou encarar ele diretamente, não. Vou dar uma leve... Vou jogar baixo com ele, na verdade. Vou dar uma leve trapaceadinha na luta, ele só vai chorar. A arena consiste ali em vários pedaços de madeira, como você vai descendo pra chegar até o chefe. Então, pra você entrar na arena, simplesmente você não desce. Você fica ali de cima, ou tacando a flecha, ou tacando magiazinha. O chefe, ele meio até que tenta, né, entre aspas, ali, se defender contra você. Porque ele taca aquelas leismas um pouco à distância. Mas bem tranquilo de você desviar e voltar pra ficar tacando magiazinha nele. Demon's Souls, magia é uma mão na roda em muitos casos ela te ajuda. Esse chefe não é exceção. Então você pode ficar ali, do cantinho, na alegria de viver, só sapecando o chefe lá, até derrotá-lo. Pois é, né? É uma trapaça um tanto tosca, porque ele não tem muita artimanha de chegar até você. E ele só fica falando, mano, que desgramado esse cara, né? Imagina a polva ali do chefe, pensando, cara, que desgramado esse cara lá. Não consigo acertar ele, tá aqui, ele vai atacando. Filha da mãe, né? Nerva esse cara aí, Miyazaki, por favor, chefe. Deve estar triste, né? E assim, você derrota o leismonger na alegria de viver. Pelo menos pra você. Pra ele não foi tão alegria de viver, não. Em Kingdom Hearts, nós temos o Maleficent Dragon, que é a versão da malévola lá do dragãozão dark, que ela se transforma. Que dá altos damage na sua cara, destrói a sua par e tem uns ataques ali verdes em área meio tensos de desviar. Esse chefe, ele não é tão brincation assim, né? E pode ser até bem difícil enfrentá-lo. E ainda mais se você estiver jogando em modas mais difíceis, né? Porém, existe um ponto, o clássico ponto, no mapa, aquele pontinho. Você sabe que o chefe não te atinge direito. Ele fica assim, por que ele tá ali? Eu não consigo, sabe? Então, esse chefe, ele já não se move tanto ali na arena, né? Ele fica mais parado no centro da arena. No máximo que ele tenha uns ataques ali que pode pegar a distância. E existe um canto ali que tem umas raízes de árvore. Que você pode ficar com o Sora ali, né? E dando alguns ataques à distância. Ou esperando a sua par e derrotar e falecer. E você fica tentando curar, ressuscitar os caras. E deixa a sua par lá brincar com o chefe quando você fica ali, né? Tomando um chimarrão ali embaixo da árvore. Então, é possível. Alguns golpes até acertam. Às vezes você é acertado pelo chefe. Mas é muito mais tranquilo e mais trapaceação, né? Do que enfrentá-lo diretamente. Então, você pode ficar ali no tronco atacando. E esperando a vida do chefe simplesmente descer. Até você conseguir derrotá-lo. Pois é, outro chefe que deve ficar pensando. Que sniper desgramado, né? Porque você fica ali, só no cantinho. Mandando seus amigos. Sacrificando seus amigos em muitos casos. Porque eles ficam falecendo, coitados. Afim de você derrotar o seu chefe. Esse chefe. E livrar a sua pele. Em Bloodborne, nós temos o Padre Gasconi. Que é ali, tecnicamente, o primeiro chefe do jogo. Se você ignorar a fera clerical. Que ela é opcional, né? Mas é bom você derrotar ela. Você pode derrotar, lutar contra o Gasconi. No meio da luta, ele vai virar uma fera medonha lá. Bizarrona. A luta dele chega até um pouco difícil para um primeiro boss, né? Ele é rápido. Ele é forte. Quando ele vira fera, ele vai te machucar. Vai te dar bastante dano. Quando você é inexperiente em Bloodborne. Você meio que dá uma choradinha para o Sérgio. E fala, ai, que vida injusta, né? Porque ele não é muito easy peasy, não. Porém, existe um item. Que é um item que na lore é considerado para ele uma lembrança boa. Da sua família. Que é uma caixinha de música. Que você pode conseguir ele fazer na quest. A pequena quest dele. Parte da quest dele. E essa caixinha de música, você pode tocar para apelar para o emocional. Tá ligado? Quando você quer ganhar do cara, você apela para o emocional para o cara ficar psicologicamente fraco. E você ganhar dele. É basicamente isso. Então, eu considero isso uma trapaça. Né? Você toca a musiquinha. Ele vai, tipo, começar a segurar ali na cabeça. Lembrando ali. Porque ele perdeu o controle para virar fera. Ele começa a segurar ali. E aí, ele fica totalmente vulnerável. Você pode dar umas belas chapuletadas nele. Pois é. Eu não uso muito esse método. Poucas pessoas usam, na verdade. Mas é uma forma de enfraquecer o boss. Aí, conseguir uma abertura. O grande problema é que você também fica meio exposto para você tocar a musiquinha da caixa, né? Mas, dá para fazer. Dá para fazer. É uma espécie de trollagem contra ele. Durante a DLC Blue de Wine de The Witcher 3, nós temos um gigantão lá, que é o Goliath, que a gente encontra, né? E ele tem uma barra de vida generosa. Você precisa derrotar ele. Como qualquer chefe, você vai precisar enfrentar, esquivar, bater, atacar, pipipipa, ploppló. Ele é bem forte. Porém, o capacete que ele usa, ele tem uma leve abertura. Uma leve aberturazinha no capacete. Está ligado aquele meme que o cara está todo armado e só tem um flechizinho para ele enxergar e ter uma flecha? Esse chefe é esse meme. É literalmente esse meme. Você pode usar ali uma crossbow e atirar bem no flechizinho ali do capacete dele, que você vai dar insta-kill no chefe. Pois é. Sacanagem. O cara se armou, né? Se armadurou ali para enfrentar você. No mano a mano, você vai lá e dá um tirinho no olho dele. E ele falece do hit-kill na tristeza de viver, né? Sacanagem, né? Luta com o mano a mano com o cara, né, velho? Tudo bem que ele é duas vezes o seu tamanho. Já meio que já está desbalanceado. Mas enfim, né? Inclusive, o legal é que tem uma conquista atrelada a isso. Então é meio incentivado ao jogo a você dar essa trapaceada aí contra o chefe. Nós temos o Adamantoise do Final Fantasy XV. Esse chefe é um super boy que ficou bem famoso pelo fato de que pessoas falavam que ele durava um dia para você derrotar. E na forma mais crua, realmente, é uma luta muito demorada. Numa forma até mais otimizada. Ela pode passar tranquilamente de uma hora de luta, uma hora e meia ou mais. Ainda mais dependendo do seu level. É um chefe com muita vida, muito HP, muita defesa. É uma luta ali de resistência e de paciência acima de tudo. Porém, com uma atualização, Final Fantasy X, acho que foi perto de um 0.6, alguma coisa assim. Ele começou a sofrer ali também. Ele poderia sofrer o dano do anel Lucy. Tem o anel Lucy que você tem no jogo. E esse anel possui umas três magias. E uma dessas três magias é quando você usa ele. Você conjura, você preenche os requerimentos. Você consegue dar insta-kill num inimigo. E, bem, isso aí casou perfeitamente um chefe de duas horas quase. E você poderia dar um insta-kill. Então, de duas horas, caiu para dois minutos a luta dele quando você usa esse anel. Pois é, então... A luta, você vai, tipo, dar uma trapaceada aqui, né? Por que eu vou perder duas horas do tempo? Você coloca um anelzinho lá, usa lá a magia do anel. Acabou. O chefe faleceu. Faleceu assim. Fácil, né? Então, sim. Você pode dar essa trapaceada. Aí, com a da Mantose, não faz na foto de 15, né? Só usar o anel da essa leve trapaceada contra ele. Derrotá-lo. Fácil, fácil. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostar, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, agradeço a sua visualização. Um grande beijo, um grande abraço. E por aqui, um beijo no popô. É nóis. E fui.